Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. E hoje começamos a segunda-feira com o nosso tema Família. Muito, muito, muito bem aqui com pessoas muito agradáveis já contando com a companhia de Edu Porto. Obrigada, Edu. Para mim é sempre um honra estar aqui com você, né? A misericórdia então do Senhor já se renovou hoje pela manhã. Fomos ofertados hoje, né? Deus é bom. Não, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Graças. E quando ele diz, olha, você pode contar com a minha bondade, ele está dizendo, é o que temos para hoje. É o tudo, né? É o tudo dele, né? Literalmente. Para mim é o tudo dele, é a misericórdia dele. Fico muito feliz. Bom demais. Todas as manhãs. Deus é bom demais. Amém. Rosângela Mota, não é isso? Deus é bom demais, né? Muito bom. Sempre bom. Todo tempo bom. Todo tempo sempre bom. Muito bom também estar aqui com vocês hoje, viu? De novo. Então, Rosângela Mota e Glaucia Bahia. Tudo bem, boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo bem. Glaucia Bahia é psicóloga. Rosângela Mota é psicopedagoga para a nossa conversinha sobre a participação dos avós na criação dos netos. Um bom papo. O Edu já foi clamando aqui, né? Está clamando, Edu? Vai começar a reunião de oração agora. A gente clama o tempo todo, né, Amanda? O horário sem cessar, né? Pois é. Mas assim, esse é uma participação bem legal, né? A participação desses avós na criação. E eu acho muito legal a gente falar de participação. Isso, boa. Legal. Colocou bem, né, Márcia? Participação, não a intervenção, né? Na criação dos pais em relação aos filhos, né? E essa coisa também da avó, né? A avó que literalmente encontra esse tempinho para poder também estar ajudando. Eu acho legal, né? Acho viável. E altamente é relevante, né, Rosângela, a gente pensar em participação desses avós e, Glaucia, pensarmos nessa participação. Por quê? Porque nós podemos hoje, aqui no Espaço Feminino, dar continuidade a toda essa reflexão que temos feito sobre essas figuras tão importantes, essas pessoas tão importantes dentro da nossa casa, que são os avós. Por quê? Porque não é apenas o que eles fazem, nós não estamos enfocando aqui só a utilidade deles, mas a relevância deles, o sentido deles existirem, o significado dessas pessoas e, para além do que é útil, Rosângela, o que eles representam. Isso vai ser muito legal, Márcio, conversar sobre isso, porque agora a discussão hoje em dia é tanto de focar no que a vovó atrapalha, que se esquece dessa importância dela na formação da criança, né? O equilíbrio emocional que ela proporciona, o resgate da história que ela proporciona, que os avós, eu tenho mania de falar só da avó, esqueço. Os avós. É, os avós. É porque agora eu estou viúva e eu fico pensando só no meu papel de avó e esqueço dos avós. Mas essa construção necessária na formação da personalidade, do caráter, a gente tem esse resgate das raízes, das informações familiares. E o fortalecimento dos vínculos familiares, né? Também, se dá aí. É tão importante a gente ter esse vínculo, né? Preservar esse vínculo. Muitas vezes as nossas informações familiares, elas estão atravessadas por conflitos, por dificuldades de entendimento com algumas questões que ficam lá no passado. Mudar o passado nós não podemos, nós precisamos é aprender a lidar com ele. A relação com o passado é que precisa ser ressignificada. E a figura, as figuras ali dos avós, elas podem ressignificar, nos ajudar a ressignificar situações do passado que hoje precisam ser mudadas no contexto familiar. Precisam ser reorganizadas, né? Ressignificadas. Ressignificadas. Eu acho bem legal e esses avós nesse contexto de participação. Eu quero frisar essa palavra. E é tão legal porque ainda tem a integração, porque vem uma família e vem outra família. Exatamente. Quando o casal se junta e tem o filho, olha a construção que vai se dar aí, porque já é uma coisa que busca de uma família de origem e da outra família de origem. Cada família traz uma história. Traz uma história que vai construir uma nova história. É muito legal essa participação. Eu gosto muito dessas conversas aqui do nosso espaço feminino. Porque elas começam a se... São diálogos que começam a se desdobrar aqui, no entendimento muito legal. E eu não sei quanto a vocês, mas eu saio daqui tão... Acrescida, né? Eu sou assim, eu saio. Acrescentada, sabe? Verdade, mas com certeza. Existem coisas que aqui, nesses diálogos que nós fazemos aqui, muitas coisas eu sou... Eu vivo o acrescentar delas, eu vivo o fortalecimento delas. É legal, mas muito bom. Eu posso mais. Não fica só para o pessoal que está em casa, né? É verdade. É esclarecedor também, né, Márcia? A começar da gente. É o entendimento que a gente passa a ter. E a partir da fala de uma, a gente parece... Nossa! Olha isso aqui, né? Tinha velho de lente. Não tinha pensado nisso. Isso acontece muito comigo aqui. Eu ouço assim uma frase... Isso. Bom, bom dia. A gente lembra do outro pedaço da história. Olha, o nosso sushi man, Cleidson Santos, está aqui hoje preparadíssimo e hoje tem yakisoba de shiitake. Meninos, gostam? Menino e meninas... Amo. Não preconceito nada. Não, não. Vai, tudo bem, né? Vamos agora. É para comer, então vamos. Mas é bom. Eu vou aqui com o Cleidson. E aí? Não vamos dispensar. Ah, nada. Cleidson, você trouxe para a gente, então, o yakisoba de shiitake? Sim, hoje, mais uma vez, a gente vem mostrar um pouquinho da nossa culinária para os nossos ouvintes. O pessoal pede, né? Da outra vez eu fiz aqui, mas só que eu trouxe tudo misturadinho já. Aí mandaram um e-mail, poxa, por que você não mostra cada ingrediente para revelar para a gente? Então, hoje, eu trouxe tudo separadinho e vou juntar para vocês na hora do preparo. Aí vocês vão entender como é que funciona o preparo do nosso yakisoba. Tudo muito organizado, muito bem planejado, coisas de Cleidson Santos. Santos, bom, no nosso espaço também nós temos esse momento de oração, onde nós podemos fazer essa hora, uma hora de fortalecimento, uma hora em que nós podemos falar com Deus. Deixa eu te convidar a uma coisa. A que você ore. Não deixe de orar. Aí você pode estar me dizendo assim, ah, mas eu oro. Eu oro quando eu estou fazendo as coisas, quando eu estou na rua, quando eu estou dividindo a minha atenção com outras coisas. Eu estou orando o tempo todo. Eu queria, não fica bravo comigo não, eu queria te convidar a fazer um momento diferente de oração, a buscar viver um momento diferente de oração, onde você possa ir para algum lugar mais reservado, onde você possa realmente investir uma hora em que sua atenção só esteja naquele momento de oração. Porque hoje, devido à velocidade de tantas coisas acontecendo ao nosso redor, nós o tempo todos estamos comprometendo a nossa capacidade de atenção. A nossa capacidade de atenção hoje está comprometida. Já reparou? Você tem que pensar e tem que ter atenção em várias coisas ao mesmo tempo. e acha que está bem com isso, e acha que isso vai dar certo. Não dá. Essa atenção, ela se fragmenta. A cada momento, quando você se dispersa tanto, quando você realmente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. O meu convite é que na hora da oração você procure focar, você procure ter uma atenção mais dirigida. Vai ser muito relevante. Sabe, é o que você precisa para viver uma hora em que a paz realmente guarda o teu coração e o teu entendimento. Vai ser uma chave na tua vida para abrir portas onde a tua atenção em Deus e no que Ele tem para você, onde você fala, mas você também ouve Deus. Deus vai estar muito centrado em isso, vai estar muito focado em isso e você vai ver um outro movimento na tua vida. É o meu convite. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz o seguinte, que as coisas passam. As coisas, elas passam. E hoje, está tudo passando muito rápido. Você olha, daqui a pouquinho, aquilo que você fez já não é mais suficiente. Cadê? Como assim? Tem que fazer mais. Não, mas olha só, já fiz. Não, não, não. Está faltando. Tem que fazer mais. E aí você vive num corre-corre. Tudo passa, tudo passa. Você hoje está sendo olhado, está sendo visto. Não sei quantas curtidas. Não sei quantas visualizações. Mas, no dia seguinte, todo mundo já esqueceu que você existe. Tudo está passando numa velocidade enorme. Mas sabe o que não vai passar na tua vida? A palavra do teu pai, essa não passa. E será que exatamente a palavra do teu pai, que não vai passar, você está desdenhando? Será que a única coisa que não vai passar na nossa vida é exatamente aquilo que estamos desdenhando nesse ritmo avassalador de tanta pressa? A palavra dele é aquela que vai permanecer e nós não podemos deixá-la ao acaso na nossa vida. Você não pode banalizar a única coisa que não vai passar, porque o emprego vai passar, a atividade que você faz vai passar, o que você é vai passar, o que você tem vai passar, mas a palavra, ela não vai passar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós temos ouvido a tua voz agora e não vamos endurecer o nosso coração para a tua palavra, Senhor. As coisas podem mudar na nossa vida. E hoje, se as nossas prioridades estão sendo equivocadas, Senhor, hoje, se nós estamos pensando que o que estamos fazendo é mais importante do que a tua palavra, nós estamos reavaliando isso, Senhor. Estamos te ouvindo agora, porque, Senhor, a tua palavra, que é tu mesmo, Pai, é a única coisa que não vai passar na nossa vida. E nós hoje não vamos mais lidar com isso de uma forma negligente, Senhor, achando que as outras coisas são mais prioritárias, Senhor, na nossa vida, do que a tua palavra, do que nos reservarmos em momentos de oração, do que abrirmos a tua palavra e lermos a tua palavra, de ouvir a tua voz, Senhor, essa é a prioridade agora na nossa vida. Tudo vai passar, Senhor. E a única coisa que não vai passar, que é o Senhor, nós não vamos banalizar em nossas vidas. A partir de hoje, Senhor, nós vamos estar mais atentos a isso. Vamos estar mais centrados nisso, Jesus. Jesus, tu és suficiente, Jesus, por maiores que sejam as nossas necessidades, Senhor, tu és aquele que é tudo e por ser tudo, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Jesus, tu és o nosso foco, tu és o nosso alvo. Nós não vamos nos perder quanto a isso, Jesus. Por mais que tudo corra ao nosso redor, não vamos nos perder quanto a isso, Jesus. Eu te agradeço por essa palavra avivada, renovada, do teu Espírito aos nossos corações. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu te agradeço por essa palavra avivada, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por essa palavra avivada, eu te agradeço por essa palavra. Na força do meu Deus, vou romper o impossível. Com um grão de fé e um pouco de esperança. Na força do meu Deus, vou romper o impossível. Não deixarei. Não deixarei de sonhar. Os meus sonhos me põem de pé. Com a esperança que me resta, vou acreditar. O que posso imaginar é o que vou alcançar. Com a minha fé posso tudo, vou acreditar. Desde criança, passei a vida sonhando e acreditando. Trazendo a memória. Trazendo a memória, a esperança. E não vai ser agora que vou desistir. Com um grão de fé e um pouco de esperança. Na força do meu Deus, vou romper o impossível. Com um grão de fé e um pouco de esperança. Com um grão de fé e um pouco de esperança. Deus me põe de pé. Com a esperança que me resta, vou acreditar. O que posso imaginar é o que vou alcançar. Com a minha fé eu posso tudo Vou acreditar Vou acreditar Vou acreditar em Deus Não, não Vou acreditar Tudo! Deus seja louvado, né? Olha, Ele é tudo de bom. Amém, Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Deus conhece a minha voz, é o CD do Porto, a música Sonhos. Isso, amado, sonhos, né? Provérbio deus sonhos, assim como imaginares, isso será concebido para você, né? Uma imaginação que está sustentada no solo da graça. Lindo, pregadora. É uma imaginação que ela realmente não é equivocada. Verdade, Márcia. Você reparou como a nossa imaginação passa por equívocos? Você imagina uma coisa... Ih, pensei que fulano estava com raiva de mim, era só uma prisão de ventre. Imaginei aqui, mas uma imaginação no solo da graça... Baseada na graça. Ela é de fato, né? Ela é apurada, né? Ela é refinada, não fica equivocada, né? Graça e paz, né? Ela é boa demais, né? Muito. Porque a nossa imaginação, ô coisinha fértil, né? Vai longe. Vai longe. Até onde não devia. Até onde não devia e era só uma prisão de ventre. Ai, minha coisa boa. Olha, é o seguinte, no nosso papo hoje, no tema família, sempre separamos assuntos muito legais para pensarmos aqui com você. A ideia hoje é pensarmos juntos numa participação dos avós na criação dos filhos, com Edu Porto, Rosângela Mota e Gláucia Bahia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, tem um quadro bem legal para você curtir na sua telinha. Annie é uma jovem recém-saída da faculdade. Ela sofre uma grande pressão da sua mãe para que encontre logo um lugar respeitável no mundo dos negócios. Mas decidida a fugir do mundo real, ela acaba aceitando o emprego de babá de uma família rica. Logo, descobre que a vida não seria o mar de rosas que imaginava, pois precisa atender aos caprichos da patroa e do seu filho Greer. Mas a situação se complica de vez quando ela se apaixona por um vizinho da família. Curta na tela o diário de uma babá. Boa pedida. Bom, com relação à participação dos avós na criação dos netos, Rosângela Mota. Muitas vezes a atividade do dia a dia, a necessidade dos pais por algum tipo de apoio e ajuda, começam a traçar uma relação com os avós, uma relação apenas de utilitária, uma relação utilitária, onde me ajuda nisso, me ajuda naquilo, faz isso aqui. Então, eles são o que são pela utilidade. E infelizmente, começa a tratar como coisas. E aí, eu queria chamar a atenção para esse ponto. Glaucia, Edu, Rosângela. Para esse ponto da utilidade, de lidar com os avós apenas no que se refere ao quanto eles podem ser úteis. E, porque isso pode ser, não precisa ser algo assim, planejado macabramente. Não. Vou contar com eles só para usá-los. Não. Mas quando a gente se dá conta. Isso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu, na hora que você colocou essa questão, eu fiquei pensando que às vezes faz até na boa intenção. Sim. Eu quero dar uma atividade para minha mãe, para o meu pai. Eu sei que eles vão se sentir participativos, vão estar lá paradinho, não tem o que fazer, então vai tomar conta do neto. Então, às vezes, a intenção que passa na cabeça dos pais é até boa, achando... Só que o que você falou, começa a cair só nisso, aí fica nisso só mesmo. Com o tempo, né? Com o tempo. Eu só levo quando eu preciso. Isso. E aí, começa a achar que você tem até a obrigação só de suprir essa necessidade. Aí fica o útil só mesmo. E essa relação de utilidade, muitas vezes, e uma relação utilitária, ela não vem apenas numa via única da relação. Não vem só por parte de um só. Muitas vezes, nós também nos propomos a ser úteis. Muitas vezes, você como avó ou avô, acha que, poxa, eu preciso daquela porçãozinha de atenção, então eu vou me propor a que eu seja útil nessa situação para que seja visto. Então, muitas vezes, nós também colaboramos para que o outro nos veja. Para se colocar nessa situação. Não é, Glaucia? Com certeza. Porque é um momento da vida em que o avô e a avó têm mais tempo, têm mais disponibilidade de tempo, e às vezes não são visitados. E aí, acabam proporcionando, criando uma situação para que a família chegue até eles. A ideia aqui é a gente pensar. É a gente pensar assim, poxa, realmente eu estou nesse movimento, onde eu estou querendo me tornar útil para ser visto, para ser amado. Através da minha utilidade, eu possa ter o amor que tanto quero. E aí que começam os problemas, porque depois, com o tempo, a gente começa a se sentir coisa. Daí a pouco, essas rixazinhas que tem havido entre familiares e vós, o que acontece, fica assim, ah lá, eu só sirvo para isso. Eu só sirvo para isso. É verdade. Eu só sirvo para isso. É a sensação do ser utilitário. Aí vai vindo aquele sentimento ruim. Com o tempo você se dá conta, né? E aí, por isso que o ideal seria ser ressignificado antes mesmo, né? Antes. Você já pensar que essa relação precisa... Eu achei legal esse foco, porque a gente precisa pensar nessa questão e não deixar que a vida vá nos levando... E precisa ser visto por ambos os lados, né? Porque essa carência vai existir. Tanto do lado dos avós, quanto do lado... Essa carência é natural, né? A gente fica querendo realmente ajudar em troca de uma atenção. Isso aí é o natural do nosso sentimento. Eu tenho que repensar isso aí para não permitir que esse natural que eu estou imaginando, né? Essa carência minha se torna uma coisa rotineira e que me leve depois a ter problema de relacionamento com os meus filhos e automaticamente provocando nos netos. Quer falar, Edu? É comum. Vê assim, ó. Na verdade, assim, eu estou aqui tecendo um assunto. Mas eu estava pensando também o seguinte, até que ponto também a própria avó, né? Não está tentando em cima dos netos também suprir um pouco essa carência que não tem mais do filho, né? Sim. Porque automaticamente os filhos vão embora. Ela quer. Os filhos vão meio que... Deixa um vazio, né? Isso aí pega os netos para tentar encaixar aquele... Ah, eu quero ter essa carência também, né? Perfeito essa reflexão, porque isso acontece. Acontece. Isso acontece. O que nós estamos aqui provocando é realmente um olhar para esses aspectos da vida que a gente muitas vezes não quer ver, mas que são necessários que a gente enxergue, que a gente olhe atenciosamente para, como o Rosângela colocou, né? Não se tornar um problema na relação. E a gente aprenda a se colocar, né? A gente tem que saber sempre a que papel eu estou realizando agora. Qual o meu motivo? Agora eu sou o vó, entendeu? Então agora vamos significar qual é esse papel meu? Qual é o meu papel como vó? Porque a tendência é a gente misturar os sentimentos e vamos exercendo os papéis que nos são, como é que é, bons, né? De acordo com o nosso... Que me favorece. É, que me favorece. Essa palavra... Exatamente. O legal é pensarmos. Então vamos lá, vamos avançando nessa participação dos avós na criação dos netos, na vida infantil, na educação das crianças. É o significado dessa figura, dessas pessoas tão relevantes que são os avós. O significado. Para além do que eles são úteis, qual o significado? Isso eu acho valoroso a gente começar a pensar nisso. O meu significado, se eu sou avó, e o significado da minha avó, da minha mãe como avó. Não é, Glaucia? Sim, com certeza. Assim, a figura dos avós resgata toda a nossa história familiar. E é muito bom a gente ouvir a história da nossa família. Legal. Isso traz toda uma reflexão para os netos e, inclusive, isso ajuda muito nos valores que estão sendo formados, né? Na personalidade, no respeito. Legal isso, sabe por quê? Porque muitas vezes existem, como a gente colocou no primeiro bloco aqui para você, muitas vezes existem situações e informações familiares que estão trazendo ao hoje da família, a família de hoje, problemas, conflitos, divisões, falta de entendimento, concordância, relacionamento tranquilo, de qualidade. E essas pessoas, os avós, esses sujeitos, esses indivíduos, eles podem contribuir esclarecendo algumas coisas e ajudando a gente a revisar algumas coisas. Por exemplo, ah, quando você era pequeno, eu era muito inflexível, não é? Eu era muito ali rígido com algumas coisas desnecessariamente. E aí, uma outra possibilidade se sustenta, né, Rosângela? Sim, na hora que você descobre o porquê de muito agora. Você está em outro momento da sua vida, né? E as nossas atitudes, quando a gente descobre a origem delas, assim, o porquê que eu ajo assim? Aí vem o avô e coloca, e a avó e coloca, assim, não, mas também, olha só, eu te tratei assim. Aí você já repensa. Ah, tá, então eu não preciso dar continuidade, não é verdade? É, porque elas estão sendo só reflexos, que às vezes você tem uma atitude grotesca com o filho, ou numa relação, por exemplo. E aí você, quando alguém realça aquilo ali, você fala, olha, nem sei por que eu estou agindo assim. Mas quando você escuta a sua história, ah, eu já fui assim, então eu paro para pensar, quero continuar assim, vou reproduzir ou eu posso reconstruir? E aí a gente já retoma. Então isso tudo é muito, muito, muito grandioso até, né? Esse papel dos avós, desse resgate, para mim é maravilhoso, você poder contar com essa história, com esse equilíbrio, da hora que eu fico pensando na distância de tempo que tem entre o avô e o neto, né? Mas é muito rica, porque tem uma fonte de sabedoria ali na experiência, que pode ser aproveitada. E aí, Rosângela, às vezes a gente está numa atitude de, ah, já vem você com essa fala de quando Napoleão era criança, ah, já vem você com essa história toda, olha, eu acho tão interessante a vida como ela é cíclica, né? É, vai. Ela vai, daqui a pouquinho vai bater essa história lá em você, quando você vai ouvir essa mesma balada. E quantas vezes a gente se pega, né, repetindo atitudes que nós já criticamos um dia, como quando estávamos no papel de filhos, né? E quando você se vê no papel de pais, de mãe, de pai, muitas vezes você entende também o papel dos avós, né? Uma vez eu vi uma cena, é uma chargezinha, né, uma chargezinha com uma reflexão muito interessante. O filho deixava o pai no asilo e antes de entrar o pai se senta num determinado lugar e chora. E o filho diz, pai, olha só, vai ser bom pra você, você vai ficar bem lá, o lugar é legal, eu vou te visitar toda semana, né? E o pai, quanto mais o filho falava, mais ele chorava. E o pai foi, se recompôs e decidiu entrar. E ao entrar, ele disse, e o filho curioso falou, por que que você chorou tanto e agora você, né, se recompôs e... Ele falou, não, filho, porque eu vivi essa cena há algum tempo atrás. Foi exatamente ali que eu deixei meu pai sentar e ele chorou. Muito forte. E ele chorou e ele fez exatamente o que eu tô fazendo. E quando eu perguntei, do jeito que você tá me perguntando, ele me disse, eu deixei o meu pai exatamente aqui. Caramba, é muito forte, mas... Então, assim, e eu falei pro meu pai que viria e não vim. E eu sei que você também não vai conseguir vir do jeito que eu fiz. Então, eu fiquei pensando nisso, como exatamente essa vida cíclica acontece, né? Como exatamente... É, agora que você tocou nesse ponto, a questão dos modelos também, né? Um dia eu tive essa atitude e hoje eu estou recebendo do meu filho a mesma atitude, né? Como o modelo é importante, né? E por isso que a figura dos avós, né? O que eles significam, o que eles representam, o que eles são, é que precisa ser hoje capturado esse valor disso. A gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa sentar com elas, aprender com elas. Isso. Ouvir. Para que algumas coisas na nossa vida que seguem esse efeito cíclico se rompam. Exatamente. Que a gente consiga ajustar na hora certa, né? Sim. Não é uma boa reflexão? Com certeza. Muito boa. E se a gente fizer isso sempre, tudo é conversa, né, gente? Isso. Tudo é na conversa. Porque se a gente for só levando... Por exemplo, a avó que precisa cuidar mesmo, porque a filha precisa. Precisa trabalhar. Aí se ela precisa trabalhar e precisa deixar, ainda que a coisa melhor de você poder deixar com alguém que é da sua família e cuidar, é claro, isso é ótimo. Só que eu não posso misturar as coisas, na verdade. Aí se eu não perco de vista da mente que ela é a avó, o que eu falo? Eu continuo sendo a mãe, sendo a responsável pela educação da minha filha. Eu falo isso muito para minhas filhas. O fato de você deixar na creche ou deixar com a avó não tem importância naquele tempo. É só você não esquecer que quem é a mãe é você. Então, os papéis definidos. Senão os papéis se misturam. Isso, eu misturo. Porque é aquela... Com parte da mãe quanto da avó, entendeu? E depois você reclama. Então, define, é conversa. Tipo assim, eu preciso deixar... Ok, ótimo. Mas, ó, aqui vai ficar... Depois eu resgato meu papel de novo. E dentro desse... Até desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês e que a Rosângela colocou, é só um esclarecimento pequeno aqui. Eu não estou aqui, com o exemplo que dei, dando ênfase à questão do lugar que o filho colocou o pai. Não é esse. Importante não o lugar. Exatamente a ênfase do exemplo da história é a forma como o pai foi abandonado ali e realmente negligenciado naquele lugar. É atitude, né? Não é o local. Não é o local, é a atitude. Porque pode estar dentro da nossa casa e estar abandonado. Abandonado também. Exatamente. Como pode estar numa casa de cuidadores e não estar abandonado, né? E nós estamos aqui dando a ênfase de que essas pessoas, estando perto de nós, ou que nós, ao nos aproximarmos dessas pessoas, que são os avós, essas trocas aconteçam, elas não sejam negligenciadas. É essa a ênfase que nós estamos aqui. Tem um papel de vó que eu acho legal, assim, aquela coisa de contar a história, de fazer a coisa gostosa, que a gente vê as pessoas recordando. Aí eu acho que tem hora que as pessoas estão se esquecendo disso. É tão bom, né? Você, o netinho, chegar na sua casa, sabendo que vai ouvir uma história, sabe? Então, eu acho que existem algumas coisas que você pode aproveitar da qualidade desse tempo para ajudar na formação da criança. E a figura dos avós está muito ligada à segurança, acolhimento. Aquele equilíbrio, acolhimento, a afetividade mais expressiva, não sei se esse seria o nome, do que a que o pai tem condição de dar, porque o pai vai corrigir mais, vai ter responsabilidade. Então, é aproveitar essas coisas boas do ser avó também. E saber que isso vai ser útil na construção da personalidade dessa criança, do equilíbrio emocional dela. Imagina que legal, o netinho, ele sabe que eu tenho lá o denguinho da avó, tá certo? E eu tenho aqui a disciplina... A criança vai aprendendo isso, automaticamente, ela vai crescendo saudável. O afeto sempre é saudável. Sempre é muito bom, pois é. Sempre é saudável. E essa questão também que você colocou aí, da figura, né? Então, quando você tem a figura dos avós... Que depois você vai lembrar para toda a vida, né? Puxa, é lindo. E a força da figura, que é assim, na minha concepção, né? A força da figura é o seguinte, os avós. Os avós são o vovô e a vovó. É o vovó, isso. E essas figuras hoje estão sendo muito extorcidas. Exato. Hoje vem a criança, literalmente, desfuncionando na sua sexualidade, vamos colocar. Isso. Então, quando se trata dos avós, hoje, essa figura dos avós traz essa firmeza. Opa, mamãe e papai tiveram vovô e vovó. E agora mamãe e papai. Então, isso vem meio que também fortificando mais na cabecinha da criança, nessa referência, né, Márcia? Gostei, gostei da figura, das figuras fortes. É, do referencial que o referencial é tão legal. O referencial é fundamental, né? Muito bom. Bom, é um assunto que a gente está sempre trazendo aqui ao Espaço Feminino, porque essa reflexão, ela vale a pena. Essa participação, então, desses avós na criação dos netos, fundamental. Então, vamos para o intervalo e voltamos já, já. Voltando com o nosso Espaço Feminino, então, a ideia hoje é manter-se atento a respeito da utilidade dos avós e da forma como essa utilidade é proposta, é colocada, repensando o tempo todo isso, porque para além de sermos úteis, nós temos o nosso significado. Nós temos a nossa importância. Com certeza. A nossa singularidade, não é isso? E um referencial fundamental, Mércia, para a formação da personalidade dessa criança. Todo mundo vai gostar de lembrar de um avô e de uma avó. Que legal que os pais possam ouvir, né? Ouvir mais. Eu vou ali na nossa cozinha, porque agora tem yakisoba. Yakisoba de shiitake. Cleidson, com você, então. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez. Vou começar essa receitinha. Eu já pré-aqueci a frigideira. Tá. Aqui a gente entra com um azeite. Como ele já está aquecido, eu vou adicionar um pouco de alho. Dois dentes de alho eu acho que é o suficiente para essa receita. Comida de vovô e de vovó. Tem um alinho, né? Um alinho, coisa delusa, aquela coisinha assim, uma cebolinha. Alinho, cebola é coisa de vó, mesmo. Por isso que é gostoso. Aquele cheirinho do tempero, né? E fica muito bom para os avós fazerem para os netinhos, que eles adoram a comida de vovó. O shiitake, tá? É uma média para uma receita dessas, umas 200, 250 gramas. Vou botar à vontade, né? Bota à vontade. Shiitake maravilhoso. Acho que o pessoal vai comer bem. Você gosta do Supermax de shiitake? O Supermax está nesse take aí, balançando essa câmera, ó. Não pensa que o Supermax está errando o movimento não, tá, amiga? Que ele está dizendo que sim. Ó, isso é um fim. No segundo passo, a gente põe o brócolis, que ele é mais durinho, né? Para puxar junto com o shiitake. E esse aqui, ele já está cozido. Então, é só para aquecer mesmo. Certo. E o shiitake fresco, você precisa deixar um pouquinho mais. Eu corto ele grandezinho assim, para ficar bem colorido na hora de... E o legal é que, às vezes, se você deixar o brócolis, ele fica um pouco abdente, né? E fica crocantezinho também, fica bom. Olha, a sua fã, Daniela Azevedo. Eu queria saber. Dani? Dani? E aí? Estou sempre vendo as receitinhas do Cleidson. E aí? E aí, vai curtir depois? Claro que sim, mas não fecharem a porta do estúdio. Ela gosta, ela gosta muito. Aqui nós temos o repolho, tá? O repolho verde. Eu estou fazendo tudo separadinho assim, porque uma pessoa que assiste o programa, pediu para que eu mostrasse cada item que é adicionado no yakisuba. Legal. Tá. Hoje é de shiitake, mas você pode fazer de frango, pode fazer de carne, de camarão, o que convém mais. A selga. O pessoal chama daquela couve chinesa, mas a gente conhece como a selga. Repolho roxo, para dar um avivamento no prato. Tá vendo, Edu, Porto? O avivamento é do repolho roxo. A situação. Eu sempre falo que comida é assunto espiritual, né? A cenoura a gente costuma ralar ela um pouquinho mais grossa, para que ela possa aparecer e não percar a crocância. Ok. É, porque também é muito fininha, né? Ela acaba... Você mexe um pouquinho para dar uma... Aquele vaporzinho que fica na panela. Olha. Que colorido, bonito! Agora, você adiciona a massa, que é aquele famoso macarrão instantâneo. Você põe ele... Algumas pessoas dizem que é três minutos para ele estar cozido. A gente costuma colocar um pouquinho mais, porque como já vai só aquecer, né? Agora vem um grande segredo desse prato. Que muita gente não revela o segredo. É um molho shoyu. Eu uso molho shoyu sem sal. Porque tem pessoas que não podem consumir o sal. E o mais... O segredo mesmo do yakisoba está aqui. É um molho tonkatsu. É um molho de... A base dele é de maçã. É um doce junto com salgado. O nome do molho é tonkatsu. Tonkatsu. E tem no supermercado? Já pronto? Tem, tem no supermercado já pronto. Então, o shoyu e o molho tonkatsu. Tá vendo? Agora você vai fazer aquele mix. E o fogo tem que estar alto ou... Médio, médio, né? Médio. Como é que a gente tem um tempo, né? É legal. Se reparar, o brócolis está começando a cozinhar agora. É porque devido ao corte de cada legume, né? Isso, isso. Você também tem um... A possibilidade aí do cozimento maior, né? É. Cada vez a gente pode estar inovando. Você pode fazer com o que você mais gosta. Hoje eu trouxe o... O shiitake. Porque é o que eu tinha disponível no momento, né? E eu também gosto muito de shiitake. É muito saboroso. Poxa. Eu amo. Agora, para dar um aroma mais ainda. Esse aqui eu costumo botar pouquinho. Porque, para quem gosta, é o óleo de gergelim. Que é um... Eu coloco uma colher assim, ó. Deixa eu... Comentar um pouquinho essa dose. Mudou de ideia. Mudou de ideia. Agora radicalizou. Agora ficou tudo. O pessoal está ali, já estou... Eu olhei para frente, olha lá. Estou, ó. Olha lá, os concentrados. Já lá. Mostra lá a sala concentrada. Melhor aí. Tem água no feijão. Olha. Ele fica com essa coloração maravilhosa. Para você servir ele no prato. Já vai colocar? Já. Uau. Olha isso, gente. Chegar o prato um pouquinho mais para a próxima. Eu acho melhor fechar a porta do estúdio, hein? Está bom de fechar, né, Edu? Eu também acho. Eu acho. Eu acho que está bom de fechar. Distribui a senha aqui dentro. E chama o intervalo. Olha a ideia da Glaucia. A Glaucia está tão... Está tão envolvida aqui. E chama o intervalo, meu Deus do céu. Ele está colocando muito em um prato só. É, também. Edu está ótimo hoje. Será que é o seu? Está vendo, né, chefe? Olha só. E aí, se alguém queira decorar com mais alguma coisa... Como é um prato decorado, eu não costumo decorar ele. Eu vou na frigideira, então. Já que o Edu está preocupado com a... Pode, chefe? Pode, claro que pode. Então, eu vou na frigideira mesmo, porque o Edu está preocupado com a história do prato cheio. Deixa eu ver. Ih, eu acho que eu coloquei muito. Tchau. Tchau nada. Tchau nada. Tchau nada, olha lá. Olha, gente. Sensacional. Daniela Azevedo, eu acho que... Será que vai ficar alguma coisa para ela? Dani? Hoje eu já imaginava que vocês vão fechar a porta do estúdio. Bom. É maldade. Não é maldade, tem para você. Agora, olha só, tem a cartelinha aí, não é isso? Tem, tem sim. Diz para ela, então. Sensacional. Vamos lá, vou começar pelo macarrão. Então, são 100 gramas de macarrão instantâneo, uma colher de sopa de azeite de oliva, 100 gramas de repolho roxo, 100 gramas de repolho branco, 100 gramas de acelga, 100 gramas de cenoura ralada aquela grossa, como eu tinha dito. E o molho choito, uns 150 ml a 200, se você gosta bem molhado, 200, mais seco, 150. Uma colher de sopa de óleo de gergelim, que eu botei um pouquinho mais, 100 gramas de brócolis, 2 dentes de alho e 200, eu botei um pouquinho mais de shiitake. Ali tem aquele tonkatsu, né, que você colocou para a gente aqui, que é meio que o pulo do gato. É, esse aí é que deixa o yakisoba mais unido. Gente, está muito bom, olha. Olha, está muito bom isso, né? Eu vou te contar, para você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente, está vendo esse prato? Felicidades, com esse prato maravilhoso e tudo mais. A relva murcha e as flores caem, mas aquilo que não vai passar na sua vida, você não pode desdenhar. A palavra de Deus, que vai permanecer para sempre. Isaías, capítulo 40, o versículo 8. Felicidades. E com essa musiquinha e tudo, e com o take do Super Max, vamos para o intervalo e voltamos já. Olha como é que estamos aqui na cozinha. Todo mundo de yakisoba. Está vendo, chefe? Tudo de bom. Olha isso. Quero perguntar, Rosângela, como é que está? Bom demais, chefe. Maravilhoso. Vou entrevistar aqui a do Porto. Olha isso, gente. Gláucia. Nota 10. É? Está vendo só? Tudo de bom, hein? Que bom. Agora, lembrando que cada um dos nossos convidados de hoje, você pode contactá-los, porque cada um aí, durante a entrevista no take, tem no vídeo o contato desse convidado. Quer dizer, então, que comidinha de vovó pode ser assim? Pode. Perfeita, rápida, né? Tinhas vão adorar. E saudável. Está muito bom mesmo, tá? Tudo de bom. Essa música que a gente está ouvindo é do Edu Porto, do CD Deus Conhece Minha Voz. A música Deus Conhece Minha Voz. Não é isso, Edu? Isso, Amara. Ele não vai poder falar agora, porque está... Chefe, obrigado pela... Eu que agradeço. Eu sempre vou te chamar de chefe. Eu sei que ele é sushi meme, mas eu sempre vou te chamar de chefe, não tem gente. Mas é bom, eu já chego aqui com a patente mais alta. Pois é, mas é porque no nosso coração, essa é que é a mais validada de todas. Isso é que é bom. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso, com uma audiência muito boa, muito boa mesmo. Tenho certeza que muitas famílias hoje foram preenchidas com esse tema que veio hoje, que é muito importante para todos nós. Isso. Bom mesmo. E o que nós esperamos é que essas famílias realmente tenham sido abençoadas, né, Rosana? Com certeza. Se Deus quiser, eu acho que só de a gente parar para pensar um pouquinho, a gente já muda o comportamento e a gente já consegue fazer algo diferente, mas significativo no nosso meio. Fazer a diferença, né? Bom demais. Edu, obrigado por você estar aqui com a gente sempre. Para mim é sempre um prazer, tá? Ainda mais que são as mulheres maravilhosas aqui. E esse chefe também, que chegou de Deus nesse prato. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, um grande abraço. E nada de ficar desatento e desapercebido do que você tem para viver hoje. Preste atenção. Preste atenção na preciosidade das pessoas que estão perto de você, para as oportunidades que Deus te dá hoje. Pensa nisso. Beijo no coração, fica com Jesus. Paz. Deus virá, pois Ele conhece minha voz. Se em meio à tempestade eu clamar, Sei que Deus me ouvirá. Minha esperança não se frustrará. Deus conhece minha voz. Ele 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 conhece minha voz.